A paz do Senhor, povo de Deus, meu nome é Marcos Rogério, estamos aqui iniciando mais um Em Chamas para as Nações. E eu queria deixar hoje uma palavra para responder uma pergunta que muita gente faz. Por que estou vivendo uma crise? Eu marquei aqui cinco pontos para a gente achar uma resposta, para ter força para lutar, para ter força para vencer e não desistir no meio dessa crise. Primeiro ponto que eu coloquei, por que eu estou vivendo uma crise? Deus está testando a minha estrutura e o meu compromisso. Por que eu estou vivendo uma crise? Deus está testando a estrutura minha e o meu compromisso, a minha estrutura, o meu compromisso com Ele, o meu compromisso com a igreja, o meu compromisso com a sociedade, o meu compromisso com a família. Quando a tempestade veio no barquinho dos discípulos, era para testar a estrutura do barco deles. Porque muitas das vezes a nossa estrutura ainda não aguenta e Deus quer fortalecer a nossa estrutura no meio da crise. A crise vai nos estruturar, vai nos dar compromisso, vai nos dar força, vai nos dar maturidade. Você está vivendo uma crise, não fuja dela. Vai para cima que você é a águia de Deus. Vai para cima que Deus vai te fortalecer. Segundo ponto é, Deus vai selecionar os amigos. É, Deus colocou uma crise na sua vida para selecionar os amigos. Porque quando você está na bonância, os seus inimigos, eles não se revelam. Porque eles são seus amigos e amigos do seu inimigo. Mas na crise ele te vende como Judas. Porque uma crise é para revelar o Judas que está do seu lado. Vai revelar os Pedros te negando. Vai revelar os Tomé duvidando da sua chamada, duvidando do seu sonho, duvidando daquilo que Deus tem na sua vida. A crise não é um muro, é uma porta para você passar de fase. Então, nessa crise, Deus vai selecionar os amigos para você ver quem é quem. Porque o que Deus tem é grande na sua vida. E ele vai colocar pessoas, amigas de confiabilidade para caminhar contigo. Terceiro ponto. Deus está levando você para o próximo nível, para o next level. Deus está te levando para o próximo nível. Deus viu que você agora aumentou de fase. É como jogar videogame. Quando você passa de fase, fica mais difícil. Ficou mais difícil? Ficou, né? As coisas ficam difíceis? Você está passando de fase. Você passou de nível. Deus está levando você para um nível maior. Até agora venceu o leão. Até agora venceu o urso. Próximo nível é Golias. Depois, próximo nível é Saul. Depois, próximo nível vai ser Adonias. Vai ser Absalão. Não fuja da crise. Deus está te levando para o próximo nível. Está com o seu casamento, está indo para o próximo nível. Sua vida financeira, próximo nível. Sua intimidade com Deus, próximo nível. Por isso que as coisas foram ficando mais difíceis para você. Quarto ponto. Deus quer te ensinar a ter equilíbrio na crise. Muitas pessoas vão se desequilibrar na crise. Tomar decisões por impulso, sem pensar no meio da crise. Mas Deus vai ver você se equilibrar no meio da crise. Tem uma tempestade. Está todo mundo desesperado. Jesus vem equilibrado naquilo que desequilibrava eles. Porque Jesus sabia lidar com a crise. Ei, Deus vai te dar equilíbrio. Onde muita gente não tem equilíbrio. Pode ser na sua empresa. Pode ser em qualquer área da vida. Vão olhar para você e falar como que ele consegue se equilibrar no meio dessa situação. Como que ele consegue manter a calma no meio dessa situação. Como que ele consegue manter a calma desempregado. A ameaça de despejo. A ameaça de divórcio. Tanta crise. O filho saiu de casa. E você vai se manter equilibrado. Porque depois dessa crise, Deus vai colocar tudo no seu lugar. Quinto ponto. Essa crise é uma oportunidade de você crescer. Para os chineses, eles olham para a crise e podem ser duas coisas. Perigo ou oportunidade de crescer. Depende da leitura que você faz da situação. Deus está te dando oportunidade para você crescer. A borboleta, quando ela ainda é lagarta, que ela vai se arrastando para entrar no casulo. Esse processo chama-se crisalidar. Crisalidar significa entrar em crise. E é esse entrar em crise. E é esse crisalidar que vai fazer a lagarta ser transformada em borboleta. Será que você não chegou a sua vez de crisalidar? Boa crise para você. Porque essa crise vai tirar... Você está se rastejando. Mas depois da crise, você vai voar como a lagarta. Como a borboleta. Você está se rastejando como a lagarta. Você vai voar como borboleta depois da crise. Não fugir da crise. Essa crise vai te fazer crescer. Fique com Deus. Inscreva-se no canal. Curta, compartilhe. E até a próxima. Não me chamas para as nações.